Oi, tudo bem? A gente é a nova casa da Easy, Papo de Mulher. E nele a gente quer mostrar que o Papo de Mulher também é tecnologia. O tema de hoje é Mulheres na Tecnologia. Então roda a vinheta. Meu nome é Bianca, eu sou desenvolvedora aqui na Easy e também curso o segundo ano de Sistema de Informação na Unesp. Meu nome é Ana Laura, eu sou da parte do suporte aqui na Easy e eu estou cursando o segundo ano de Ciência da Computação. E antes de eu decidir que eu queria esse curso, eu caí de paraquedas no curso técnico de informática, imaginando que eu fosse mexer em Word, Excel, enfim. E quando eu percebi o que era programação, descobri, eu me apaixonei de cara, porque eu sempre gostei muito de matemática. No meu caso também foi parecido. Antes de entrar no curso técnico, na verdade eu queria ser veterinária, mas aí eu descobri a programação também no curso técnico e aí eu gostei bastante e entrei agora no curso de Sistema. Na minha sala, contando comigo, são cinco meninas, uma sala de 40 e tem uma pesquisa que fala nos cursos de TI na graduação, só 13% são mulheres e desses 13%, quase metade desiste até o final do curso. Na minha sala também, só tem duas meninas, eu e mais uma. E no início do curso tinham cinco, mas elas já acabaram desistindo. E é engraçado, porque no início, em 1970, nos cursos de Ciências da Computação, tinha 90% dos alunos eram mulheres. Então, alguma coisa aconteceu no meio do processo histórico que acabou invertendo o papel, né? Agora tem menos mulheres do que homens. Sim, talvez seja o incentivo que a gente sofre mesmo desde criança. Tipo, o garoto que brinca com o carrinho, o garoto que mexe no computador, o garoto que sonha, tem um videogame. Então, as meninas ficam ali, tipo, meio que descanteio nessa parte de exatas, tecnologia, etc. E a gente não se imagina nesse papel mesmo, de estudar tecnologia, estudar números, enfim. E é meio complicado a gente se ver num serviço, então. É, que nem o incentivo dos pais também, né? Tem alguns pais mais conservadores que acreditam que exatas não é pra mulher, né? Então, tem essa parte também. No meu caso, não. No meu caso, sempre tive apoio dos meus pais. É, eu também. Mas tem casos que realmente os pais não apoiam nessa decisão. Sim. Um exemplo é que, por exemplo, eu já passei por episódio que na sala de aula eu questionei o professor sobre um assunto, dei uma ideia pra ele. Ele não deu tanta relevância no que eu falei. Em seguida, um colega de sala falou a mesma coisa e ele deu crédito pro meu colega e, tipo, validou e ok. E as mulheres geralmente têm menos voz dentro da sala de aula, dentro dos serviços, falando da área de TI, no caso. No mercado de trabalho não é diferente, porque muitas mulheres sofrem preconceito. Então, segundo uma pesquisa, 80% das mulheres já sofreram algum tipo de preconceito simplesmente por serem mulheres na área de TI. E, atualmente, menos de um terço dos empregados são mulheres nas empresas de tecnologia. Então, sendo que temos muitos nomes importantes na área de tecnologia e de mulheres, no caso. Muitas cientistas famosas. Na verdade, a primeira programadora também foi uma mulher. Então, não tem porquê ter esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação, só porque é uma mulher na área de tecnologia. E uma das metas aqui no nosso quadro é mostrar que a tecnologia, a área de TI, cabe muitas mulheres, cabe muitos homens, cabe quem quiser estar aqui. Só saber gostar do que está trabalhando e não ter medo, porque tecnologia, programação, desenvolvimento não é um bicho de sete cabeças. A tecnologia, na verdade, é pra todos, né? É universal. Sim. É uma coisa que, geralmente, a gente não se imagina, como eu tinha dito antes, né? Eu, por mais que eu faça um curso de ciência da computação, né? De TI, eu nunca me imaginei como programadora. Eu, consequentemente, quem faz um curso vai estar na área, mas eu nunca envio um currículo. Falei assim, nossa, vou enviar um currículo pra ser programadora. Nunca pensei nisso. E quando eu entrei na Easy como suporte ainda, não sou desenvolvedora, mas eu vendo a Bia programar, e como os meninos apoiam ela, e dão todo o incentivo, não só pra ela, mas pra todo mundo aqui, eu falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser desenvolvedora. É, acho que o legal da Easy, também, de outras empresas que respeitem, apoiam as mulheres e todos os outros funcionários, é que eu sinto que eu tenho voz, que a minha opinião realmente vale. Então, às vezes, os meus colegas de trabalho, às vezes, perguntam algumas coisas pra mim, que realmente eu sei que vai ser aplicado, sabe? Não é só um... Perguntar por perguntar. É realmente algo valioso. É, então esse foi o Papo de Mulher, vão ser os vídeos toda sexta-feira. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, e se você quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, a gente vai ler tudo. Nesses vídeos, a gente vai falar um pouco mais sobre tecnologia. Esse vídeo foi mais introdutório mesmo, pra realmente falar por que, na verdade, esse quadro é importante. E é isso. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Até mais. Tchau.